Para alguém talvez que vai assistir um depoimento teu, por qual motivo você indicaria a pessoa fazer? Bom, primeiro, porque a gente não está falando com uma máquina ali do outro lado, né? A gente está falando com uma pessoa que você foi uma pessoa extremamente acolhedora ali, compartilhei coisas que dificilmente eu compartilho com qualquer pessoa, né? No nível de profundidade que a gente foi, então você tem essa característica de conseguir acolher e ao mesmo tempo não tomar para você. E o melhor de tudo é, cara, olha a potência de que você está falando, né? Isso tem muito valor. Bom, se você está em dúvida, o Marco vai poder trazer um pouco mais de clareza ali e principalmente te mostrar onde você não vê valor, quanto você hoje tendo conhecimento digital, vendo muita coisa no digital, o quanto aquilo realmente pode transformar e contribuir para o outro, né? É como uma pitada de quase como se fosse um misticismo, mas não é. É uma pessoa que entende de pessoas. Pô, muito obrigado, meu amigo. Alan, fiz com muito carinho. O que você mais gostou do processo da consultoria? Principalmente conectar a história, com o ponto ali da história, com algo que é a entrega final. que as pessoas acabam sempre se conectando com uma emoção. E para mim isso foi bem bacana, né? De entender que a nossa história, ela faz parte de uma grande entrega. Por qual motivo você acredita que não teria conseguido fazer sozinho? Tempo e de não saber como fazer. Legal, a pesquisa ali, mas como conseguir conectar tudo de uma maneira... Primeiro, o que faz mais sentido e o que as pessoas estão procurando. São ferramentas hoje que eu não faço ideia. Você estava buscando ter um novo braço dentro do digital, mas o que você vê de grande benefício de ter agora uma mentoria estruturada? Estar no digital. Hoje, o que eu vejo é de fato estar no digital. E eu nunca estive. Então, quando a gente fala de... Poxa, se a gente não está no digital, a gente está morto. É como se eu estivesse ganhando vida. Na realidade, o estar no digital, para mim, ele não é sobre ganhar dinheiro. É sobre como eu consigo, através do que aconteceu comigo, impulsionar e transformar, ajudar. Ser uma ferramenta de transformação também na vida dessas pessoas. Assim como a minha vida foi transformada. Então, você fala, poxa, se isso fez sentido para mim, por que outras pessoas não conseguem acessar, né? E se eu tive esse atalho... Não foi atalho, né? Porque eu fiz o caminho mais longo, provavelmente, como que eu posso facilitar essa jornada.